Ô, boleira! Boleira! Eu falo, não é boleira, é doleira! Doleira. Doleira. Esse apelido eu acho que me persegue. Alguns dias antes de vir aqui para o presídio, todos os dias pela rádio saía o meu nome, porque a maior doleira do Brasil vai vir para o complexo da mata escura.